Fala, my friends! Tudo bem com vocês, meus manos? Belezinha? Sou o Marshall, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal, rapaziada. Mano, divagando aqui pelo YouTube, divagando pelo modo carreira, tive uma ideia, mano. Ideia meio bizarra, meio bizarra, confesso. É uma viagem muito louca, mano, mas eu quero que vocês embarquem nessa comigo, mano. E se, vamos pensar assim, e se acontecesse, e se o investidor forte, o investidor da bufonfa, o cara da grana, o cara da grana, o cara tem que ter grana, tem que ter grana. E se um cara da grana investisse e comprasse dois times top de linha e fizesse uma fusão? Por exemplo, no caso do vídeo de hoje, como vocês viram na thumb, Manchester City e Manchester United, os dois times da mesma cidade. O cara vai lá e fala, mano, não precisa ter dois times na mesma cidade, eu vou comprar essa parada, vamos fazer um super time, um time só. Esse time venceria alguma coisa? A fusão entre o City e o United daria frutos? Ganharíamos a Champions, ou pelo menos chegaríamos numa final de Champions? Se você ficou curioso, tanto como eu, vem comigo, porque esse modelo de vídeo, eu vou apelidá-lo aí de fusão, eu não sei se alguém já fez ou não, mas vai ser a fusão aqui do canal Marshall, beleza? Então vem comigo e vamos descobrir se esse time vai ganhar alguma coisa ou não. Então vamos lá, rapaziada, se liga aí, esse aqui é o primeiro dia, eu não avancei nem um diazinho, já vamos aqui no elenco, então eu quero mostrar aqui pra vocês. A gente tem aqui o Rashford, o Lukaku, o time principal do United, tudo certinho, do jeito que o jogo o coloca, com a formação que ele tá, os jogadores e tudo mais. A ideia da fusão é usar jogadores dos dois times, não é usar somente os jogadores com maiores overs, porque você sabe muito bem que o City tem jogadores com overs mais alto aqui. E se eu colocar toda a galera com maior over, obviamente que vai ficar um Master City quase aqui, entendeu? Então a ideia é mudar o time e usar os jogadores das duas equipes, beleza? Eu vou começar, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui pra vocês, se liga aqui embaixo, tá a rapaziada do Master City que veio aqui, não é o United, a gente pode até bolar o nome aí, mas enfim, que está aqui nesse nosso novo super time, vamos dizer assim. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar um esquema tático em que eu jogo, que eu gosto, vou colocar ofensivo, não, com segundo atacante, não, eu gosto aqui, com meia. Vamos colocar esse esquema aqui, ó, 4-4-1-1, que é um esquema em que nenhum dos dois times jogam, e vamos alterar a parada aqui, ó. Eu vou colocar o Paul Pogba pra jogar aqui no meio campo, e vou tirar o Matic e vai entrar aqui o Davi Silva. Cadê o Davi Silva, ó, Davi Silva entra, Sterling também vai entrar no lugar do Lingard, o Rashford vai sair e vai entrar o Leroy Sané, Sanézito aqui na ponta, beleza, o Ederson, eu vou deixar o De Gea mesmo no gol, vamos dar uma olhada aqui, ó, o Smalem vai sair, vai entrar aqui, ó, a gente tem o De Bruyne também pra utilizar ali, hein, rapaziada. Eu vou colocar de zagueiro aqui, eu vou colocar o Company, deixa eu ver, eu vou colocar o Laporte, cara, vou colocar o Laporte. Vamos pegar o De Bruyne, o De Bruyne eu vou colocar aqui no lugar do Herreira, beleza? Então vai ficar o Young, o Shaw, o Sterling, Tabi, ó, tá vendo a ideia? Porque tipo assim, ó, eu posso colocar o Walker, ele é melhor aqui, eu posso colocar o Kunagüera no lugar do Lukaku, tem um over maior também, mas aí vai virar o Master City, entendeu? Não é o intuito do vídeo. Eu vou ajeitar aqui somente a reserva, vou colocar, vou subir o Mahrez, vou subir aqui o Bernardo Silva, vou subir também o volante aqui, o Fernandinho, o Company vai subir aqui também no lugar do Bailey, e o Agüero, vou colocar ele aqui no lugar do Mata, beleza? Então aqui na reserva, a reserva ficou muito City, né, vou colocar o Sanches no lugar do Mahrez aqui, ó, beleza? Pra não ficar tão Siri assim, né, apesar que como vai ser simulado, quem vai decidir isso daí vai ser o auxiliar técnico. Beleza, rapaziada? Então esse daqui é o time, ó, a fusão resultou aí em Lukaku, Davi Silva, Leroy Sané, Pogba, De Bruyne, Sterling, Ashley Young, Laporte, Lindelof, Sean e o De Réa aqui no gol. Maravilha, molecada, vamos ver, será que esse time chega pelo menos numa final de Champions? Será que a gente consegue vencer a Premier League? Então vem comigo que agora a gente vai saber do que é que esse time é capaz. Estamos aqui no calendário, eu vou simular aqui até finalzinho de dezembro, a gente vê como é que o time se saiu essa metade de temporada, um pouquinho pra frente da metade e depois a gente simula o restante, beleza? Então eu vou começar a simulação até o dia 31 de dezembro. Simulação concluída, meus amigos, vamos ver do que que esse novo time foi capaz de fazer até a metade da temporada. Bom, pra começar a gente lidera aqui a Premier League com 43 pontos, mas pra quem pensou aí que o super time aí vai dar um pau em todo mundo, você estava errado, rapaz, você estava errado, porque se liga aí, 43 pontos e o Liverpool já vem ali com 40 coladinho, os dois com 20 jogos, mas apenas um pontinho separando as duas equipes. Se liga aí que o Liverpool perdeu apenas um joguinho a mais, 20 jogos, 12 vitórias, 7 empates, uma derrota pro City e apenas duas pro Liverpool. Essa é a diferença dos três pontos, cara. O campeonato estava acirrado, estava acirrado. Eu pensei que até que ia dar mais pontos ali de diferença, mas eu estava errado. Pela Emirates FA Cup, a gente vai estrear aqui, a gente vai jogar pela terceira rodada aqui contra o Derby County, beleza? Então vamos aguardar aí pra ver qual vai ser o prosseguimento deste novo time aqui nessa competição. Pela Carabao Cup, nós iniciamos a jornada aqui na segunda rodada e vencemos o Fulham por 2x0. Na terceira rodada, pegamos aí o Southampton e também conseguimos uma vitória aqui pelo placar de 2x1. Na rodada número 4, pegamos o Sheffield United, vencemos por 4x1, cara. Maravilha, maravilha, estamos indo bem, estamos indo bem. Nas quartas de final, vencemos aí o Norwich. Eu acho que é assim que fala, Norwich. Norwich City. Vencemos aí por 2x0 e chegamos aqui na semifinal, onde jogaremos contra o Chelsea, rapaziada. O Chelsea vai ser a parada mais dura, o jogo vai ser mais pegado. Dá uma olhada se a gente vai conseguir também chegar aí pelo menos à final ou quem sabe levantar o caneco aí da Carabao Cup. Até então, tudo certo também aqui pela UEFA Champions League. Não classificamos em primeiro, porém classificamos em segundo aí com 11 pontos. Caímos no grupo H de Juventus, Valencia e Young Boys. Juventus classificou-se aí em primeiro com 16 pontos. E esse novo time se classificou em segundo com 11 pontos. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Não é assim uma coisa tão boa para um baita time como esse, né? Mas pelo menos a classificação chegou e fomos aí até as oitavas de final, onde vamos jogar contra o Burussão da Massa, rapaziada. Olha aí, Manchester United ou esse novo time que nós fizemos aí que ainda não tem nome. Esse novo time vai jogar aí contra o Burussão, velho. Quem será que vai levar a melhor? Já aqui no ranking de artilharia da Premier League, rapaziada, nosso jogador mais bem colocado aí é o Kunaguero com 10 gols em 14 partidas. Ele vem ali na quarta colocação. Outro mais bem colocado é o Sanches. Alex Sanches, ele está ali na... Cadê? Na décima primeira colocação com 6 gols em 20 partidas. Já aqui no ranking de assistências, De Bruyne lidera isoladamente. Aqui, ó. Tá isoladão, isoladinho, isoladaço. 19 partidas, 7 assistências para o monstro. Nosso outro jogador mais bem colocado ali é o Herreira. André Herreira vem ali na quarta colocação com 4 assistências também em 16 partidas. Na Carabao Cup, rapaziada, o artilheiro por enquanto é o Grig do Sunderland, com 4 gols em 4 partidas. Olha só, 1 gol por partida. Nosso jogador mais bem colocado é o Mata, na décima terceira colocação com 2 gols em 3 partidas. Já aqui na área de assistências, o Kun Agüero é o nosso primeiro jogador a aparecer aqui entre os 15, na décima quarta colocação com apenas 1 assistência em 3 jogos. Quem lidera a tabela aqui é o Toney. Toney do Peter Brogdon. Eu nem sei falar o nome desse time aí, velho. Na UEFA Champions League até então, Manezito, Manezito vem mandando um gol por partida aí, ó. 6 partidas e 6 gols para ele. Suárez vem aí na segunda colocação. E o nosso mais bem colocado aí é o De Bruyne, cara, com 4 gols em 6 partidas. Ó, o De Bruyne tá jogando muito aqui, hein? Tá jogando muito. Já nas assistências, Felipe Coutinho. Olha aí que maravilha, cara. Fique feliz em ver o Felipe Coutinho numa boa colocação aqui na tabela, porque eu torço muito por esse cara, velho. 5 assistências em 6 partidas, muito bem. Marco Reus vem aí na segunda colocação. E o nosso mais bem colocado é o Herrera, com 3 assistências em 1 partida. Caraca, mano, esse cara é monstro. 1 partida, 3 assistências? O cara é mito, hein? O cara é mito. Então vamos lá, rapaziada. Agora sim, eu vou simular tudo aqui até o finalzinho de maio, que é o dia 31 de maio. E vamos ver o que vai acontecer com esse novo time aqui, velho. Curioso, tô curioso. Sinceramente, tô curioso. Já desde quando eu tive a ideia, eu já pensei, cara, será que esse time vai ganhar as paradas, mano? Será? Vamos ver já já. Então é isso daí, rapaziada. Terminada aqui a segunda simulação. Maravilha, ó. A Premier League, nós conseguimos levar aí 85 pontos. Liverpool ficou ali com 79. Tottenham com 72. E Arsenal ali na quarta colocação com 69 pontos. O que é interessante, porque não foi algo assim com muitos pontos de diferença, né, cara? A diferença entre os times foram pequenas, ou seja, o campeonato, mesmo com esse super time aí, foi bem balanceado, foi bem disputado. Então a Premier League, um dos objetivos aqui desse novo super time aqui, foi concluído. O Premier League é nossa. Ó, pela Emirates FA Cup, como eu falei, a gente ia estrear lá contra o Derby County, ganhamos do Derby County, obviamente, por 2x1 na terceira rodada. Na quarta rodada, pegamos aqui o Blackpool e vencemos também por 2x1. Já na quinta rodada, empatamos em 0x0 com o Liverpool, rapaziada. Com o Liverpool. Então na partida posterior, conseguimos uma vitória aí de 2x0. Maravilha, maravilha. Vamos aqui para a sexta rodada, onde o FIFA acho que não vai querer me mostrar, né? Vira e mexe, dá esses B.O., cara. É muito bizarro, velho. Some tudo, não quer aparecer. Aí, agora apareceu. Se liga aí, pegamos o Cardiff City e vencemos por 1x0. Para a carzinha, bem magro, bem magro, mas vitória é vitória. Vamos à semifinal, onde pegamos o Wolverhampton. Ó, ganhamos aí de 1x0 do Wolves e passamos aí. Pelo menos, chegamos até a final, mas não fomos campeões. Perdemos para o Everton aí. De 1x0, cara. De 1x0 aí. E a FA Cup escapou. Escapou por entre os dedos, porém, cara, vencemos a Premier League e chegamos na final da FA Cup. Muito bom, muito bom. Olha aí, pela Carabao Cup vencemos o agregado aqui contra o Chelsea por 2x1 e chegamos a mais uma final. Então, de três campeonatos até agora que vimos, chegamos nas três finais, né? Na verdade, 1 é ponto escorrido, não tem final, né? Mas vencemos 1 chegamos em duas finais. Muito legal. Vencemos aqui, então, o Chelsea no agregado e na final perdemos para o Liverpool nos pênaltis, mano. Nos pênaltis, rapaziada. Perdemos nos pênaltis ali por 5x4, cara. Mas é legal. Chegamos a mais uma final. A Carabao Cup é mais uma taça que deixamos escapar, mas até a final o time está presente. Muito bom. Então, quer dizer que o time está indo bem. está indo bem? E olha aí, rapaziada, quem diria, mano. Não passamos das oitavas. Borussão da Massa venceu o agregado por 3x3 e passou pelos gols fora de casa, mano. Pode um troço desse? Não passamos das oitavas de final, cara. Não passamos. Depois o Borussia, vamos ver aqui, ó. O Borussia venceu de novo o Ajax pelos gols fora de casa. Sacanagem. Venceu o Atlético de Madrid no agregado por 2x1. Pô, será que perdemos para o campeão? E se liga aí, afinal, Borussia e Internacional, cara. Quem será que levou a melhor, hein? Eu fiquei curioso aqui. Tem que avançar mais um pouquinho no calendário lá para ver quem foi o campeão dessa Champions. Eu vou ver. Deu Inter, rapaziada. Deu Inter. Eu avancei lá. Fiquei curioso, rapaziada. Não deu jeito. Deu Internacional e venceu o Borussia por 2x1. Então, Internacional e atual campeã aqui da UEFA Champions League aqui nesse experimento fusão, beleza? Artilheiros aqui pela Premier League com o Naguera, o nosso mais bem colocado na terceira colocação com 19 gols. A argilharia vai ali para o Harry Mitokane 21 gols em 29 partidas. Monstro demais. Já aqui nas assistências De Bruyne mandou bem pra caramba e ficou aí na primeira colocação empatado com o Mané, rapaz. O Mané ficou ali na segunda colocação mas os dois ali com 11 assistências em 37 partidas para cada um. Herrera vem ali também na terceira colocação com 8 em 28 partidas. Muito bem. Pela FA Cup, cara, se liga aí o Cicero o som do Everton que eu não sei a pronúncia pegou a primeira colocação aí do ranking de assistências aqui, cara, com 4 assistências em 6 partidas. Mito De Bruyne chega chegando ali na segunda colocação com 3 assistências em 7 partidas. Já a artilharia aqui da FA Cup ficou com um razar 5 gols em 5 partidas e o nosso jogador mais bem colocado vem ali, olha, não tá nem entre os 15, cara. Tá ali na 23ª colocação e é o Mata com 2 gols em 3 partidas. Bem feio, hein? Bem feio, mano, bem feio. Carabao Cup, rapaziada, o Grig foi ali o artilheiro com 4 gols em 4 partidas e o Conagüero aparece ali na 11ª colocação com 2 gols em 6 partidas. Quero ver aqui o ranking de assistências ficou com o Tony do Peters from United com 3 assistências em 4 partidas e o Conagüero aparece ali com 1 assistência em 6 partidas na 13ª colocação aqui no ranking da Carabao Cup. Na UEFA Champions League, cara, tá bom, o Conagüero aparece ali na 7ª colocação ainda, ficou bem entre os 10 porque não passamos das 8ª de final. Então, o Conagüero aparece ali na 7ª colocação com 4 gols em 8 partidas. De Bruyne na 14ª colocação com 4 gols em 8 partidas. Legal, temos 2 jogadores entre os 15 e não passamos nem das 8ª de final. Já que nas assistências deixa eu ver o Herrera na 11ª com 3 assistências em 1 partida e o Silva. Agora, resta saber se é Bernardo Silva ou o Davi Silva porque só está Silva ali, não tem nem B e nem B, né? Com 3 assistências em 7 partidas na 15ª colocação. E é isso aí, rapaziada, se liga ali, fim de temporada, termina a temporada para esse super time. Então, de todos os campeonatos que disputamos, vencemos a Premier League, chegamos a final das 2 Copas e não passamos das 8ª aqui da Champions. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse novo modelo de vídeo, dessa fusão entre times. Deixa aí também qual seria o próximo time que eu poderia fazer uma fusão. De repente, Milan e Internacional e os dois times de Milão ali também seria uma boa. Será que a fusão desses dois times resultaria num super time e esse super time, será que ele ganharia alguma coisa? Deixa aí nos comentários quais times vocês gostariam de ver nas fusões. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço, espero muito que vocês tenham gostado, espero ver você no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho